Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em uma rede social, o presidente Michel Temer comentou a realização de leilões do programa de parceria de investimentos que estão marcados para amanhã, quarta-feira. O presidente disse que é um momento importante para o PPI e que os leilões são nas áreas de energia e petróleo. Segundo o presidente, mais concessões geram eficiência e emprego para o país, o que vai colocar mais gás na economia e resgatar mais postos de trabalho. Entre leilões marcados para amanhã estão quatro hidrelétricas, atualmente administradas pela CEMIG. O governo espera arrecadar pelo menos 11 bilhões de reais com esses empreendimentos. E ainda sobre o PPI, o ministro de Minas e Energia apresentou hoje um diagnóstico da Eletrobras. A empresa também vai ser concedida dentro do programa de parceria de investimentos. A apresentação do ministro foi feita em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Fernando Coelho Filho disse que mesmo com o plano de recuperação implantado há nove meses, a Eletrobras ainda tem um poder de competitividade muito abaixo em relação a outras empresas de mesmo segmento. A Eletrobras vem cada vez mais perdendo relevância na segurança energética do Brasil. Se você pegar em 2011, 75 é a geração de outros agentes, 42 da Eletrobras. Então o que o Brasil tinha de geração, ela é justamente em 75 mais 42. E você vê que ao longo do tempo o parque gerador da Eletrobras cresceu muito pouco, 2 mil megawatts, 2 gigas, enquanto o de outros agentes cresceu muito mais. Apenas 15%, senador, apenas 15% da expansão da geração no Brasil nos últimos cinco anos foram feitas pela Eletrobras. 85% foi feito pelo setor privado. A Caixa registrou lucro líquido de mais de 4 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Foi um crescimento de quase 70% em relação ao mesmo período do ano passado e o melhor da série histórica. O aumento no resultado da Caixa foi gerado, entre outros motivos, pelas receitas com prestação de serviços e no controle das despesas administrativas e de pessoal. O Brasil quer uma participação maior no mercado internacional do agronegócio. E para isto, o Ministério da Agricultura e Pecuária criou um plano chamado O Melhor do Agro Brasileiro. O agronegócio tem colhido bons resultados dentro e fora do campo. Principal motor da economia nacional, o setor responde por quase a metade das exportações. Foram 46% das vendas brasileiras no mês de agosto. No acumulado dos últimos oito meses, o rendimento soma mais de 60 bilhões de dólares. Já somos um dos maiores exportadores de carnes e grãos do mundo. Lá fora, os alimentos produzidos nos campos daqui conquistaram uma fatia de quase 7% de todo o mercado internacional. E movimentam mais de 1 trilhão de dólares. Mas com a nossa tecnologia, uma das mais produtivas do mundo, dá para conquistar espaços ainda maiores. É o que garante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em um plano para promover o agronegócio. Conhecido como o melhor do agro brasileiro, a medida vai mostrar para o mercado externo a qualidade e a sustentabilidade dos produtos produzidos no Brasil, com o objetivo de atrair novos parceiros comerciais. O que sustenta a economia brasileira atualmente, há muitos anos, é as exportações do agro. Nós temos saldos de quase 75 bilhões de dólares. A gente exporta 85 e importa muito pouco. Na verdade, esse plano visa aumento da exportação brasileira e visa também maior intercâmbio do Brasil com outros países. O Ministério vai coordenar o plano. Dois milhões de reais serão investidos e a meta é colocar todas as ações em prática até o final de 2018. O governo vai criar um selo de qualidade para os produtos exportados. E um site em que vai reunir todas as informações sobre os produtos brasileiros. Há um esforço muito grande da agricultura brasileira em prol da sustentabilidade. Então, nós vamos reunir esse conteúdo num conteúdo matriz, que vai ser vinculado a um site. E a marca vai ter um símbolo que também vai levar esse site. E os consumidores estrangeiros dos produtos brasileiros vão poder ter uma ideia de como é feita a produção brasileira e como é sustentável a produção brasileira e quais as condições de qualidade e sanidade da produção brasileira. Carlos Alberto é produtor de café há mais de 15 anos. Além do café puro exportado, o agricultor também produz grão especial para o mercado europeu. Ele acredita que o agronegócio pode conquistar mais espaço. O agronegócio, evidentemente, que tem sido a salvação do país nos últimos anos. E, consequentemente, todos os especialistas apontam que essa posição está cada vez mais se consolidando. Hoje, nas principais produtos de exportação do mundo, nós estamos nos primeiros lugares em vários deles. E no café, não. O café, o Brasil já há muitos anos é o maior exportador e produtor. Vai continuar. Mas nós estamos nos consolidando no segmento de carne, de soja e agora de milho. E essa é uma evacuação natural do Brasil. E agora uma notícia para as pessoas com deficiência que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Atualmente, o CINE tem mais de 27 mil vagas disponíveis para esses trabalhadores. Deste total, quase 67% são para pessoas com deficiências múltiplas. Mais de 7 mil para deficientes físicos. 1.170 para deficiências auditivas e 300 para deficientes visuais. A maioria das oportunidades está no estado do Rio de Janeiro. Mais informações na página www.cine.com.br. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa da 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada em Washington, nos Estados Unidos. Em conversa com a imprensa, o ministro lembrou que a população brasileira deve continuar a luta contra o mosquito Aedes aegypti, para evitar as doenças como zika, chikungunya e dengue. A transmissão dessas doenças costuma aumentar com a proximidade do verão. Nós temos feito um apelo à população para que se mantenha alerta, atuando para a eliminação dos focos de zika, no nosso sexta-feira sem mosquito, toda sexta-feira, buscar os focos de zika em casa, no local de trabalho, nos parques públicos, porque é dever de cada cidadão eliminar os focos do mosquito. E com isso nós podemos manter esses baixos índices de infestação que tivemos do ano passado para esse ano, com uma redução muito significativa. Ricardo Barros falou também sobre a rotulagem dos alimentos brasileiros. Segundo ele, a Anvisa deve definir ainda neste ano novos modelos de rótulos para alimentos com altos teores de sódio, açúcar e gorduras. Nós estamos estabelecendo no Brasil uma rotulagem na parte frontal dos produtos industrializados que ficam de frente para a prateleira, em destaque para que o consumidor possa identificar com clareza a quantidade de sódio, açúcar e gorduras trans nos medicamentos. Tem o modelo cubano, o modelo chileno, aliás, que são etiquetas pretas que ficam informando a quantidade de sódio, açúcar e gorduras trans. E tem um outro modelo que é o tipo de um semáforo verde, vermelho e azul que é o que está adotado pelo Equador e por outros países e que o Brasil também avaliará nessa audiência pública que a Anvisa fará ainda este ano para iniciarmos a operação de exigir a rotulagem dos medicamentos informando dos alimentos, a rotulagem dos alimentos informando quantidade de sal, açúcar e gorduras trans em uma parte visível e destacada da embalagem que fique de frente para a prateleira. A situação da segurança pública do Rio de Janeiro foi discutida hoje aqui em Brasília numa reunião entre os ministros da Defesa, Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional com a Procuradora-Geral da República. A repórter Luana Karen acompanhou a reunião. Os ministros da Defesa, Raul Jungmann, da Justiça Torquato Jardim e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Tchegóien se reuniram com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd para discutir a situação da segurança no Rio de Janeiro. Essa foi uma primeira reunião de avaliação da situação e também para discutir quais medidas podem ser postas em prática principalmente relacionadas ao combate a crimes federais como a Associação ao Tráfico Internacional de Armas e de Drogas receptação de armas e de drogas lavagem de dinheiro e corrupção correlata a esses crimes. A Procuradora-Geral, Raquel Dodd, informou que estuda a criação de uma força-tarefa para combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Desde sexta-feira, cerca de mil militares das Forças Armadas fazem uma operação especial na favela da Rocinha para combater a violência na região. De Brasília, Luana Karen. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto